Viola Arrependida e catimbal Parece que pra avisar Teve chamada a cobrar Lá do leito do hospital Daí a razão de tanta saudade Saudade bateu no peito Sufocando o coração Saudade bateu de jeito Trazendo inspiração Saudade de um grande amigo Um poeta, um campeão Que foi embora pra sempre Desse mundo de ilusão Eu sei que você, amigo, consigo saudade tem A Viola está chorando, saudade sente também Ela foi a companheira, parceira como ninguém Num soluço de saudade fazendo conto eu bem Aos poetas dessa terra Peço tirar o chapéu Pra um violeiro e poeta Que hoje está lá no céu Foi ele o rei do pagode Cantado e cantado e celesteiro Que no peito e na viola Conquistou o Brasil inteiro Foi ele a maior bandeira Foi ele a maior bandeira Majestade e violino Saudade, quanta saudade Saudade de Tião Carreiro Chora, viola Chora, viola Chora, viola A CIDADE NO BRASIL